Doutora, já teve depressão? Já passou? Já tive. Já tive um episódio, foi muito rápido, mas eu gostei muito de ter, porque você entende de outra maneira. Quando chega essa queixa, eu senti na pele, você não consegue. Eu só tinha vontade de chorar e ficar deitada. Eu fiquei bem, me curei. Você tratou? Sim, me tratei. Medicamentos, terapia também? Terapia eu faço a vida toda, né? Inclusive, as amigas psicólogas, então é uma troca. A gente não precisa mais nem fazer a terapia, porque é o tempo todo, né? Meu Deus, gente, a primeira pessoa na vida que eu escuto falar, eu gostei de ter depressão. É, no sentido de eu consigo entender muito melhor a queixa do outro. Porque quando você não viveu, é muito complicado. Eu já tive um episódio também de ansiedade, de pânico, onde eu me despedi da minha filha, eu falei, gente, eu não volto. Eu vou morrer, eu tô infartando, né? Então, eu também consigo entender a queixa das pessoas. É sensacional, lógico, não ter. Mas, quando fui pro hospital, quando eu cheguei lá, e ele mediu pressão, mediram a pressão, viram que eu não tinha nada. Ela falou, ó, você tá ótima, você não tem nada. Que aí eu falei, bom, então é emocional. Se é emocional, dá pra gente tratar de uma outra maneira. Vou entender o que que tá acontecendo na minha vida, que tá me levando a isso, né? Então, eu, aí eu tranquilizei. Seu pai faleceu há quanto tempo? Em 2015. E ainda é difícil também, né? Meu pai era a paixão da minha vida. E é difícil ainda lidar com isso, com essa questão da perda? Eu já lido bem, já lido bem, mesmo porque ficou minha mãe, que é bem difícil. Minha mãe é uma coisa na minha vida, mas foi um aprendizado também. Mas por que ela é difícil? O meu pai era aquele homem divino, maravilhoso, que eu era a filha mais linda do mundo, o xodó da vida dele. A minha mãe já era mais, por exemplo, no meu primeiro disquite, ela ficou indignada, ela não admitia. Meu pai já virou pra mim e falou, filha, isso aí, isso aí, sabe? Eu sempre tive uma relação muito mais... Então você puxou o seu pai. Com certeza. A forma de, né, sempre tá à frente do seu tempo também, né? Que maravilha. Eu tenho 60 anos, mas eu sou bem moderna. Ai, tá ótima. 60 anos, tá ótima, doutora.